Anai, a gente tem aqui então esse quadro que é uma das várias possibilidades de atuação do profissional de relações públicas no mercado de trabalho. Você vai escolher para mim uma dessas áreas e aí a gente vai fazer uma perguntinha sobre elas. Qual vai ser a área que você escolhe então? As organizações não governamentais são um campo de trabalho para relações públicas porque A. Toda organização precisa construir relacionamentos para alcançar seus objetivos, sejam econômicos ou não econômicos. B. As organizações precisam do apoio da sociedade para realizar seus projetos e relações públicas fazem essa ponte com diversos segmentos sociais. C. Existem organizações sociais atuando em muitas causas e todas elas querem dar visibilidade às suas conquistas e necessidades. Alternativa D. Todas as alternativas acima estão corretas. Eu acho que é a A. A A. Todas as organizações... Então, a A também está correta, mas na verdade todas as alternativas estão corretas.